Eu sou boiadeiro Seu pai também já foi E toda minha gente Sempre lidou com boi E assim é minha vida Rompendo essas estradas E só me sento bem Lidando com boiada Na minha reza eu peço A Deus que me ajude E não peço demais Só quero é saúde E tudo o que eu pedi Bom Deus me atendeu Pois eu tenho saúde O mundo é todo meu Eu tenho um cavalo Que nunca quis vender É a maior riqueza Que um homem pode ter Não quero me afastar De ser macho pegueiro Pois sei que não sou nada Nem esse companheiro E vou pelo sertão Cumprindo o meu trabalho Se nem um passarinho Que vai de cair em gaio Eu hoje posso aqui Depois posso agulhar Terreno não escolho Poso ir em qualquer lugar Que vai de cair em qualquer lugar